Opa, domingo começando, gordinha! Mais um vídeo na semana! E temos dois recadinhos, talvez mais alguns para dar para vocês. Presta bem atenção, galera. Semana passada tiveram quantos vídeos, gordinha? Cinco vídeos, gente! Se caso você não recebeu, depois vai lá conferir. Outra coisa que é muito importante e que muita gente esquece de fazer é deixar um grande like. Pensa assim, galera. Cada like que você deixar, essa bochechinha vai diminuir. Ó, que chiste! E eu estava também analisando, galera, o analytics do canal. 29% das pessoas que nos assistem não são inscritas. Então se você por acaso está aqui, fortalece aí, deixa aí sua inscrição aí no botãozinho vermelho aí embaixo. Para não estar perdendo os vídeos que a gente está fazendo praticamente todos os dias. O que estava acontecendo aí que você falou quando eu estava indo para cá para a gente começar a gravar para vocês? Que aconteceu que você é inscrita com uma conta sua no nosso canal? E o quê? Só agora que o YouTube mostrou para mim, na feed de inscrições, que o Casal América fez uma live. E qual que era a live? A live da semana passada. Olha que sensacional! Que fenomenal, YouTube! Como você é gente boa, cara! Eu te amo, velho! Então é por isso que vocês têm que seguir as nossas redes sociais. Porque nem a timeline do YouTube, nem o sininho funciona 100%, galera! Então, galera, é muito importante que vocês sigam as nossas redes sociais. Também estão todos os links aí na descrição, porque lá é mais fácil de vocês saberem quando sair o vídeo novo. No Snapchat, no Instagram, no Twitter, no Facebook. Também criamos um Patreon, né, gordinha? Porque muita gente pediu. Está o link também na descrição, demorou? E o que a gente vai almoçar? Chili! É, galera, a minha sogra fez nessa maquininha, né, baby? Qual que é essa maquininha aqui? É o quê? Ela faz só assado? Faz o quê? É um negócio que esquenta a comida bem devagar e... Não sei como se chama, mas enfim... Você pode fazer... É crock watcher, é isso? Ah, eu acho que é crock pack. Você pode fazer carne, pode fazer sopa, pode fazer vegetais... Não é igual aquela de fritura, né, que existe? Não, não, não é nada de fritura. E a minha sogra, ela coloca esse plástico, está vendo, galera? Para não sujar, né? Mas é um plástico feito especificamente para essa máquina. Não pode ser um plástico qualquer. Vamos aqui abrir essa coisa aqui, né? Eita, ela fica... Uh! Está vendo, galera? É um plástico que cobre direitinho e não suja. Isso é bom que não suja e é um plástico que não vai estragar a comida, né? Exato, e é um plástico que é feito especificamente para essa máquina. Não é um plástico qualquer. Eu sei que já vai ter pessoas falando aí... Ah, e o regime, Daniel? E a dieta, calma. Oh, calma. E a dieta. Então, galera, eu não vou fazer desfeita da minha sogra, né? Eu vou fazer chili para você, Dan e Abe. Vocês vão comer, né? E também, essa coisa, Tia Linha, é muito saudável. Tem feijão, tem carne moída, tem bastante proteína. Eu acho saudável. Tem vegetais. Galera, não é um hambúrguer, não é uma pizza. É um moço. Eu sei que não vai ter verdura, né? Tem só tomate ali dentro. Eu vou comer só um potinhozinho desse. E a Abe vai comer quantos? Um só também desse, né? Três, três, quatro, não sei. Então, a gente vai comer, galera. Aqui daqui a pouco tem a live. Sim, a gente está fazendo live todos os domingos. Vamos tentar manter esses todos os domingos, né? Que foi divertido as duas primeiras, né? Sim. Tá aí, galera. Tudo prontinho pra live. Prontinho aí. E você está tomando um café por quê? Explica pra galera, baby. Porque café ajuda você não sentir tanta fome. E por causa dos meus remédios, eu me sinto esfomeada. Como se eu estivesse morrendo de fome. Então, eu estou tomando café pra tentar controlar essa sensação. Fica essa dica pra vocês aí. Porque pra ti está dando uma ajuda, né? Sim, está ajudando um pouco. Galera, estamos fazendo uma livezinha de domingo aqui. Rapaziada em peso aqui. Se você não assistiu, saiba que a gente está fazendo live todos os domingos. Às 7 horas aí do Brasil. E eu vou pedir pra galera aqui deixar um salve, né, galera? Pra galera aparecer no vlog diário. O Space TGF. Quem mais? Quem mais? Um salve pra você, meu querido. A Pâmela está aqui. Fox YouTube. O Ronaldo Cesar. O Márcio Fernandes. O Eric Alves. O William Sá. Hang Bens. O Space de novo. Mãe, estou no vídeo do Casal América. A Pâmela. Quem mais, galera? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O Júlio Cesar. O Fernando Siqueira. O Cuscuz Brazuca. O Pedro... É o verso... Rita Nois. Felipe Teles. Michel Alves. Vinícius. Está todo mundo pedindo salve aí. Está salvado. Vamos salvar essa galera que elas estão perdidas no mundo. Elas estão tudo perdidas. A gente está salvando eles por aí, né, Guilherme? E aí? Está divertida a live? Sim, um grande beijo para todos que estão... Ou que já participaram, né? Porque esse vídeo vai por lá depois. Enfim, um grande beijo para todos que participaram da live. De verdade, foi muito divertido. E a galera ajudou lá no Super Chat. A galera apoiou com like. É muito divertido quando vocês dão esse feedback. Brigadão. E daqui a pouco a gente vai levar o Gordinho na rua, né? É, pois é. O Gordinho precisa fazer totosão. É, pois é. A gente já fez a live e tudo mais. E o Gordinho, na volta, teve uma crise, né? Crise de epilepsia. É, galera. E aí, o que você faz, baby, quando ele tem epilepsia? Ele tem que ficar em um lugar totalmente escuro. Eu tenho que pôr algo congelado, tipo um saquinho de gelo, verduras congeladas na cabeça dele, para que o cérebro dele não fique quente demais. E eu tenho que falar com ele, para acalmar ele, para ele não ficar com medo. Dessa vez, ele ficou chorando, tipo, assim, tipo, obviamente ele não estava confortável. Você está bem, cara? Agora ele quer uma gostosura. Para quem não sabe, o Barkley foi um cachorro maltratado, galera. Mas ele tem essa epilepsia, não é por conta desses maltratos, sim, porque ele nasceu com isso, né? Talvez ele foi até maltratado por causa disso. Barkley, vamos embora. Aqui nós vamos. Muito bom. Agora o Barkley tem muito amor, ele recebe muito carinho, e ele tem tudo o que um cachorro gostaria de ter. É, galera. E agora a gente vai comer aqui, porque deu três horas depois do almoço, e a gente vai mostrar para vocês. Eu vou comer apenas um desse aqui, galera, que é aquilo que a gente mostrou na volta da dieta, né? Que é um docinho, né, baby? Com cereais, com uma mistura legal aí. E eu posso comer só um. Isso vai ser o meu lanche da tarde. E você vai comer o quê? Vai mostrar agora, né? Uns, uns oito desse aí. Oito, dez. Queijo feta, uns e atum. Mano, tu tá com tanta fome que tu nem tirou o atum da lata? Exato. E daqui três horas, você vai comer de novo também, igual eu, né? Exato. Vou comer um prato enorme de picanha, purê de batata, lasanha, coxinha, pastel, pão de queijo. Não, pode acordar do sujeito. Mulher doida, fala sério, gente. Enlouqueceu. Faltam quatro minutos. Ele vai voltar, baby. Vai voltar! Ah! The Walking Dead! Finalmente, galera, depois de muito tempo, a gente vai assistir agora. Esse episódio! Eu tô muito ansiosa pra saber o que vai acontecer. Por que não tá? vocês têm noção, galera, tá passando aí, ó, o antigo episódio. Ai, ai. Ai, baby. Demorou, mas chegou, hein? Demorou muito. Então, bora assistir. Bora. Vai acontecer alguma bosta. É nada. O que é isso? Meteu logo, velho. Tá metendo o louco. Sério? Não. Aham. Já começou assim? Enfim, acabou o episódio, Gordinha. Enfim. Lembrando que a gente não vai falar spoiler nenhum, galera, porque a gente sabe que saiu no domingo agora, muita gente não assistiu. Mas aí, o que você achou? Era realmente o que você esperava na volta aí do The Walking Dead? Sim. Pra mim, teve algumas surpresas, algumas coisas que eu não tinha imaginado. teve uma cena que, sem dar spoiler, vou dizer que me deixou muito ansiosa e tipo... Sabe? Também teve outra cena que, no final, em que teve um sorrisinho de alguém e aquele sorriso foi um sorriso que te faz pensar tipo, o que vai acontecer? What? Enfim, eu gostei muito. Gostei. Eu amo The Walking Dead, mas eu fiquei um pouquinho decepcionado. Mas, teve sim o que a Abby falou, muito suspense aí de coisas que podem acontecer. Teve essa parte da ansiedade que a Abby também falou, galera, que, mano, na moral, eu achei irado. E irado o que aconteceu depois dessa parte da ansiedade. E sim, galera, essa parte final, mano do céu, o que tá por vir aí, mano? Eu senti uma pequena evolução em alguns personagens aí, alguns estão indo pra um lado muito extremo, muito mais vingativo, e eu tô gostando disso. Na moral, você não assistiu o episódio, vai assistir. Não foi o melhor episódio pra mim de todos do The Walking Dead, mas foi bom. Falamos só mais um tempo. Gordinha, quantas pipocas você dá pra esse episódio pela volta e tudo mais? Eu dou 4 pipocas e meia. Ela é muito exagerada assim, eu acho, às vezes. Eu vou dar 3 pipocas e meia porque eu esperava muito mais, na boa, eu esperava bem mais desse episódio. Vai lá assistir, galera, vai lá, se você gosta de The Walking Dead, vai assistir. E se você ainda não assistiu, vai desde o início aí que é muito boa a série. Esse foi mais um vídeo pra vocês, galera. Não esquece do like, compartilha, se inscreve no canal aí, e redes sociais na descrição. E, Gordinha, qual que é a hashtag pra quem assistiu o vídeo até aqui? Hashtag Chile. C-H-I-L-E. Chile, a comidinha maravilhosa que a gente comeu hoje e gostosa demais. Deixa aí seu comentariozinho com a hashtag, demorou? Até a próxima ou amanhã. Tamo junto. Minha estourada. E tchau. E tchau. E tchau. Tchau. E tchau. E tchau. Legenda Adriana Zanotto